Ei, é a vizinha, olha o homem da pisadinha no crel Focadinha, 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 ai o tapinha Crel Focadinha, 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 ai o tapinha Crel Que legal Eita, sangue bom, viu? Eita, nega, maluco, eita, nega, safada É crel no balanço, é crel na jogada Eita, nega, maluco, eita, nega, safada É crel no balanço, é crel na jogada Vou te pegar no crel, você vai ficar na minha Presa em minha teia, dançando a pisadinha Vou te pegar no crel, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Focadinha, 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 ai o tapinha Crel Focadinha, 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 ai o tapinha Crel E é no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro, no quarto da canzinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha É no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro, no quarto da canzinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar, vai Sabadinha É Dejavu mamãe Aqui é diferente E tá nega maluque, tá nega safada É creme no balanço, é creme na jogadeta E tá nega maluque, tá nega safada É creme no balanço, é creme na jogada Vou te pegar no creme, você vai ficar na minha Presa em minha teia, dançando a pijadinha Vou te pegar no creme, você vai ficar na minha Presa em minha teia, dançando a pijadinha Pegadinha, 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 anho da vinha Creme Pegadinha, 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 anho da vinha Creme E é do creme, creme, creme Vou pegar minha vizinha, da sala no banheiro No quarto da cozinha, no creu, creu, creu Ela vai ficar na minha, nós vamos cobrar A cama, a mesa, a sapatinha, no creu, creu, creu Pega minha vizinha, na sala do banheiro No quarto da cozinha, no creu, creu, creu Ela vai ficar na minha, nós vamos cobrar A cama, a mesa, a sapatinha É por aí mamãe Esse é o meu filho Eita, meu filho, vai Ui, ui, ui É capim grosso, mãe, é brincadeira não, viu? É déjà vu